5 dicas pra você que quer iniciar na naturopatia profissionalmente. Meu nome é Fernanda e aqui eu te ensino como se tornar especialista na naturopatia com 100% de segurança e confiança pra você promover eficácia de verdade e ter resultado profissional. Bom, vamos a todas as dicas, a última é a principal de todas. Já deixa o like aqui e se inscreva no canal pra não perder nenhum dos conteúdos. A primeira de todas é comece hoje, comece com o que você tem. Então nunca vai ter um momento perfeito pra você iniciar. A gente acha que lá pra frente vai perder o medo, que quanto mais a gente estudar, uma hora a gente se torna especialista e pode começar. Não, não tem momento perfeito, o melhor momento foi ontem, o segundo momento é hoje. Olha só o cenário da naturopatia, como cresce cada vez mais a demanda. Então se você se tornar profissional o quanto antes, você surfa dessa mesma onda e cresce junto a esse cenário. Então simplesmente comece. Se você não pode começar agora numa formação, se a gente não tá com a formação aberta, por exemplo, consuma nossos conteúdos gratuitos, enfim, tem várias possibilidades. Segunda forma, precisa de conhecimento, mas não só conhecimento teórico. Então lá atrás, eu tô nessa área há mais de 10 anos, lá atrás eu até aprendi sobre olhos essenciais, sobre as plantas, os florais, enfim. Mas na hora de atuar, na hora do vamos ver, eu não sabia como fazer uma ficha de anamnese, como fazer uma recomendação terapêutica. Então isso é, por exemplo, algo que eu trago essencial pras minhas alunas. Explicar posicionamento estratégico pra terapeutas naturalistas, mostrar como elas devem fazer o passo a passo do atendimento e não só, ah, como deve ser de forma superficial. Então esse acompanhamento, esse conhecimento aprofundado é essencial pra você iniciar na naturopatia já com essa visão de ter resultado profissional. Terceira dica essencial, pratique em si mesmo. Então aplique as práticas naturopáticas no seu dia a dia. Eu, por exemplo, até hoje, obviamente, eu faço atendimento, faço serviços, faço várias coisas diferentes na naturopatia, até porque não é só de atendimento que a gente vive, eu cataloguei 14 formas, 14 possibilidades. Mas enfim, e eu aplico na minha vida, na minha família, no meu dia a dia sempre. Então, tô com alguma dor de cabeça, faço uma anamnese pessoal, entendo o que tá acontecendo, mando fazer um fitoterápico pra mim, pra TPM, faço um tratamento com floral, quando eu sei que tá alguma coisa desestabilizada, porque sempre vai estar, isso cai naquela dica número 1, comece do jeito que tá, porque sempre vai ter alguma coisa oscilante na nossa vida. Mas a prática em si mesmo, a sua família, é essencial. Até uma das coisas que eu sempre falo pras minhas alunas, a gente tem o estágio opcional acompanhado e o primeiro ponto, a primeira tarefa é fazer uma auto-aplicação, porque realmente é essencial. Quarta dica é a técnica caiaque, que eu também ensino pras minhas alunas muito. Então, a gente aprende e aplica. Imagine aqui a técnica do caiaque, eu aqui com o meu caiaque, imagine só. Então, eu aprendo e eu já aplico aquilo que eu aprendi. Aprendo e aplico. Por isso, primeira fase do nosso estágio opcional aqui do Instituto Natural é aprendeu, faz uma auto-aplicação. Próximo, aprendeu, faz uma aplicação em alguém conhecido. Assim vai evoluindo até chegar no âmbito profissional, cobrando pelo serviço que você for fazer. Então, existe um caminho, algo progressivo para fazer, até para você se sentir pronta, de fato. Primeiro ponto que a gente nunca está se sentindo pronta, eu sei como você é aí do outro lado, porque isso acontece com os meus alunos, aconteceu comigo lá atrás. Mas então, para se sentir pronta, a única forma de fazer isso é de forma progressiva, porém com constância, sem parar. Imagine só, se você só aprende, você está girando, nunca sai do mesmo lugar. Se você só pratica, também está errado, porque você não tem base, você não tem estudo, conhecimento aprofundado para fazer o que você deseja fazer. Então, esse é o quarto ponto, técnica do caiaque. Quinto ponto, essencial, a dica primordial para você que quer iniciar na naturopatia, que quer faturar como terapeuta naturalista, podendo trabalhar de casa, ter mais segurança, confiança na sua área, caso você já seja do ramo, você pode já ser do ramo ou não, para começar a atuar profissionalmente, tá? Importante de você saber, é ter um mentor e ter uma comunidade. Para você trocar experiências, para você fazer perguntas, é essencial. Pensa, você vai no campo de batalha, começa a atender, começa a fazer serviços e aparecem questões, clientes que te trazem algo que você não tem costume. Como é que você vai ter segurança e confiança naquilo que você for fazer? Só tendo aonde buscar essas perguntas, essas respostas que você precisa. Uma comunidade com pessoas da mesma área, com o mesmo objetivo, com experiências para trocar e sendo mentorado, ou seja, tendo alguém que te pegue na mão, que te possa ajudar nesse processo, tirar suas dúvidas, te dar informações adicionais, te atualizar, porque os estudos, as pesquisas científicas sempre têm novidades nessa área, acerca dos olhos essenciais, das plantas, dos florais também, tem muita coisa sendo atualizada sempre. Então, essa atualização é essencial para você iniciar na naturopatia, já pensar em tudo isso. Então, retomando, dica número um, comece da forma que você está, não espere o momento perfeito. Dica dois, conhecimento não só teórico, não saber só para que serve uma linha essencial, como é que indicar para aquela pessoa, isso daí você encontra no Google. Não é isso que vai te tornar especialista na área de trazendo resultado profissional de verdade, promovendo eficácia a essas pessoas com confiança. Então, conhecimento aprofundado, de prática mesmo, de marketing para terapeutas naturalistas, que eu sei que quem é das áreas, às vezes, tem um preconceito com isso, né? Ai, mas marketing, mas eu vou vender. Pessoal, você só vai conseguir continuar fazendo o bem, que é de fato o que a gente faz nessa profissão, se você receber para isso. Hoje em dia, para viver, a gente precisa de dinheiro, não tem nada mais justo do que você cobrar por estar fazendo um trabalho genuíno, que ajude outras pessoas e para você viver bem da maneira que você merece. Então, eleve o seu nível de merecimento, porque de fato você merece viver bem, não só viver no sufoco, não só viver fazendo algo que você não deseja, é isso que vai te trazer. Terceiro ponto essencial, praticar em si mesma. Então, você usar as práticas naturais do seu dia a dia. Tá com uma cutícula inflamada? Faz um blend de óleos essenciais e aplica. Sua filha tá com insônia? Não tá dormindo bem? Faz lá um spray, usa o difusor, faz algumas indicações. Seu pai tá com alguma questão? Seu pai tem diabetes? Sua mãe tem ansiedade? Tá passando por um processo? Algum colega, algum amigo? Enfim, use a naturopatia no seu dia a dia com cuidado, com segurança naquilo que você for indicar. Mas é essencial essa prática diária. Quarta dica essencial, técnica do caiaque. Aprendeu, já aplique, não fique só estudando. Aplique, então bora juntos na formação. E aí você vai aplicando tudo aquilo que você vai aprender, o que eu sempre falo para as minhas alunas. E quinto e último passo muito importante é você ter uma comunidade de pessoas que se ajudam, que vão te dar esse apoio que você precisa no processo e uma mentora também, uma professora que te ajude nesse caminho. Aqui no Instituto Natural eu vou deixar o link com mais informações, a lista de espera da próxima formação também. E deixa aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida adicional e alguma outra dica para quem é iniciante na naturopatia. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo e a gente se vê no próximo. E você aí do outro lado, qual outra dica você daria para quem é iniciante na naturopatia? Ou melhor, se você é iniciante também, qual dúvida você tem para iniciar nesse processo? Você tem alguma dúvida específica? Não sei se eu posso atuar não sendo da área, será que eu posso trabalhar de casa, será que eu posso atender, mas eu não queria atender, queria fazer outros tipos de serviço, tem outras possibilidades? Deixe aqui nos comentários todas essas dúvidas que eu vou responder um a um vocês aqui abaixo. E também já dê uma olhada no nosso canal que tem diversos conteúdos acerca desse tema, às vezes eu já fiz um vídeo respondendo a sua dúvida e você pode procurar aqui nas playlists do canal. Um beijo grande, deixe seu joinha, se inscreva no canal também para não perder nenhum futuro conteúdo e eu te vejo em breve.